E aí pessoal, tudo bom com vocês? Venho trazer mais um vídeo de Elden Ring, dessa vez uma lista com a localização de 10 excelentes talismãs para conseguir na parte inicial do game, e assim começar bem uma nova jornada. O primeiro deles não tem muito mistério, é a Benção da Tervor. Fica logo no início, na tumba do herói da periferia. Basta ter duas chaves de espada de pedra em mãos, ela aumenta cerca de 3% de HP, 7% de vigor e 5% da carga máxima de equipamento. O segundo é o medalhão de âmbar viridiano, que aumenta 11% do vigor máximo, e fica em uma caverna no oeste da Península das Lágrimas. Para pegar o talismã, basta derrotar o chefe, que não é um grande desafio. O segundo é o medalhão de âmbito. O terceiro é o talismã de orvalho abençoado, que recupera lentamente os pontos de vida. Interessante para longas explorações, porém nem tanto para combates rápidos, como é o caso de chefes. Ele fica próximo do local anterior. Basta ser pego pelo baú armadilha, e vai estar em outro baú um pouco mais à frente. Agora, vamos lá. O próximo é a Herança de Dois Dedos, que aumenta cinco pontos de fé. Se encontra logo na parte inicial de Liúrnia dos Lagos. Vale relembrar que é um acesso rápido para a região. Fica no canto direito do Castelo Tempesvel. O Talismã de Tartaruga Verde aumenta a velocidade de recuperação de vigor e fica na parte leste de Lingrave. Basta usar uma chave espada de pedra e passar com tranquilidade pelas tartarugas que guardam o local. O próximo é a Herança do Flagelo Estelar, que aumenta cinco pontos de força e fica no Forte Gale, na parte oeste de Kailid. O Talismã de Escudo com Brasão de Dragão diminui 10% do dano físico recebido, e fica ao lado do Santuário Bestial, ao norte de Kailid. Vale lembrar que um acesso rápido para o mesmo fica no portal próximo da igreja na parte leste de Lingrave. A Tartaruga Verde aumenta a velocidade de digitalização de deficiência de temperatura de reformulación, a galera do Santuário Bestial, que aumenta um acesso rápido para a região, Fui muito tempo. A Tartaruga Verde aumenta a velocidade de Stay-Liber, que aumenta um acesso rápido para o mesmo acesso. A Tartaruga Verde no manic плохas. Já o selo da ferida de Radagan fica um pouco mais ao sul do local anterior, do Forte Farall. Ele aumenta 5 pontos de vitalidade, fortitude, força e destreza, porém aumenta o dano geral recebido em 15%. Ainda assim, não deixa de ser uma ótima opção, principalmente para a parte inicial da jornada. A herança do usuário de Protes aumenta 5 pontos de destreza. Aqui precisamos fazer uma parte da quest de Millicent Garry para conseguir o talismã, que fica na parte leste de Kaelid. A parte mais complicada fica em derrotar o comandante O'Neill no meio do pântano, mas se tomar a estratégia de atrair a atenção do mesmo até o local de graça, as próprias erupções vão dar conta de acabar com ele. Depois é só entregar a agulha de ouro puro para Millicent e pegar a excelente recompensa. Bem, não é, não é. Se você é inteligente, você vai embora imediatamente. Não é, não é. Prazer em te ver, é um prazer. Eu sou o Gari, um grande sage, no meu dia. Eu esperava perguntar um favor quando um dos seus filhos surgiu. Um grande jovem, capaz de atravessar o escondimento da área de escondimento. A leitura de ananoide gold é perdida em algum lugar lá. Get over here! A leitura de ananoide gold é perdida. A leitura de ananoide gold é perdida. Eu tenho detalhado o segredo de Celia, aqui. O seu. É o seu. Agora, eu tenho uma olhada. Eu tenho esperado o seu retorno. O seu retorno. O retorno está fechado. Agora, ele vai forçar a rotação que está se assurando. Você vai dar uma garota, Millicent? Eu vou te dar uma olhada. Millicent resta na igreja, em torno de Selia, em torno de Yon. Se você é wise, você vai embora. Minha carne writa com a scarleta rota. Você pediu que eu me stab com a scarleta rota, para quebrar a scarleta rota. Mas... Eu esperava ver você novamente. Minha desculpa. Minha desculpa. Minha desculpa. Minha desculpa. Tudo é como você disse. Desde que incidem a scarleta rota, até o seu retorno, até o seu retorno. E agora, mesmo que eu não acreditei em mim, eu posso mover o que eu puder. Não é que eu pudesse realmente reparei você, mas eu gostaria que você tenha isso, por meio de agradecer. A token do que é. E por fim, o Arsenal do Grande Jarro, que aumenta 19% da carga máxima de equipamento. E fica na segunda parte do rio Schoffer. A entrada fica a leste de Lindbergh. Basta ignorar todos os inimigos na primeira parte, e seguir até o portal, que vai te jogar direto para a parte norte da região. Depois é só usar duas chaves e espada de pedra, para subir e encontrar o local de graça. Seguindo o caminho até o final, é recomendado derrotar o segundo gigante arqueiro, que é mais tranquilo do que aparenta. Já a parte final requer mais estratégia para quem está em um level mais baixo. E assim derrotar os três duelistas para pegar a excelente talismã. Se morrer algumas vezes, sem problemas. Repito o processo algumas vezes, e tenho certeza de que vão conseguir. que vão conseguir. E aí Bom pessoal o vídeo Bom pessoal o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se possível não deixem de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like que ajuda demais, valeu a todos, até a próxima e fui!